Quem popa tem e quem guarda também tem, né gente? Olha só minha economia de cem reais, gente. E vocês, já paparam dinheiro hoje, gente? Olha só, juntando sua nota de cem reais dentro dos cofrinhos, gente. Eita! É, gente, a economia aqui não para. Papo e vocês também, gente.